Um homem que tira da terra o pão, ou melhor, o arroz de cada dia. Na casa do Valdeci, a agricultura une e sustenta a família às gerações. Só que antes, o cultivo era para subsistência. Agora o plantio virou fonte de renda. O aumento da produção no espaço que ele já tinha é que gerou a mudança. A renda aumentou em 80%. Antes era em torno de um salário mínimo por mês. E hoje a renda está em torno de 5 a 8 mil reais por mês. E isso não aconteceu só com o Valdeci. A agricultura familiar em São Mateus, cidade localizada a cerca de 180 quilômetros de São Luís, cresceu de maneira tão forte que até grandes agricultores se interessaram. Um deles foi o Samuel, pernambucano, está no ramo há 8 anos. Há 4 meses investiu 2 milhões de reais no plantio que agora está sendo colhido. Aqui hoje nós temos 15 operadores, operador fixo, né? E também trago de fora. Hoje nós temos operador e mecânico da Lagoa da Confusão. Porque aqui também a deficiência é muito grande, com mão de obra especializada. Toda essa vegetação é arroz. Atualmente a atividade é a terceira maior fonte de renda do município. Só perde para a Prefeitura e para o INSS. Um dos fatores que contribuiu para alavancar a produção agrícola familiar. Por aqui foi o projeto Salangô, fruto de uma parceria entre governo do estado e município. O setor admite. São Mateus é a cidade do arroz. Desde 2013, melhoraram o aproveitamento do solo e a qualidade do arroz viraram prioridade. Foram construídos canais primários, secundários e terciários, por onde flui a água do rio Mearim para irrigação. O centro administrativo, casas, bombas e equipamentos estão sendo reformados. Para amenizar as perdas durante o período chuvoso, também deve ser construído um sistema de drenagem. Antes das mudanças, eles produziam no máximo 3 quilos de arroz por hectare, que é o espaço equivalente a um campo de futebol. Hoje em dia, deste mesmo espaço, saem 5 mil quilos a cada 4 meses. Ao todo, micro e grandes agricultores cultivam 45 mil toneladas de arroz por safra. Nesses anos 2013 a 2017, a gente vem trabalhando mais com a lavoura de sequeiro. Nós estamos passando de 3 mil a 4 mil hectares em 2013 e esse ano chegando a 9 mil hectares em nosso município. Os avanços que chegam são utilizados tanto pelos pequenos quanto pelos grandes agricultores. Os investimentos privados para ampliar as produções vão de aviões, utilizados para o lançamento de sementes, germinicidas e fungicidas. Há máquinas que chegam ao valor de 1 milhão de reais e que exigem cada vez mais aprimoramento da mão de obra. Não é uma máquina que ninguém vai conseguir operar, porém ela precisa de um pouco mais de instrução. Ela tem algumas partes eletrônicas envolvidas nela. Hoje ela consegue medir quanto o cliente colheu naquele dia, por exemplo, quantos hectares ele colheu, quantos alqueires ele colheu, de uma forma automática. O que mais chamou a atenção do setembrino é que o plantio na região acontece o ano inteiro. Ele também veio para o município depois que viu o sucesso dos agricultores familiares. O clima, principalmente o clima e as grandes áreas de terras. Para os filhos desta terra, o que reluz como ouro vale tanto ou até mais. Para nós é um motivo de orgulho. São Mateus hoje ser a cidade do arroz. Porque melhorou muito para nós. E estamos confiantes que vai melhorar cada dia mais. E estamos confiantes que vai melhorar cada dia mais. E estamos confiantes que vai melhorar cada dia mais.